Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre as últimas movimentações na disputa pela prefeitura de São Paulo. Vocês sabem, esse ano tem eleição para prefeituras no Brasil, é uma eleição importante porque vai ser a eleição que vai lançar as bases para Bolsonaro em 2026 e é lógico que vai ser uma disputa entre Lula e Bolsonaro. E São Paulo é a maior das prefeituras do Brasil. Vamos entender o que está em jogo aqui. Essa notícia foi sugerida por Perereca Pula Pula, Kid Bengala da Go Fitness e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então está aqui. O Lula disse que a disputa pela prefeitura de São Paulo será entre ele e Bolsonaro. Até aí não tem novidade nenhuma. Em todo o Brasil vai ser basicamente isso. Vai ter disputas, pelo menos nas principais cidades, vai ser essa disputa entre Lula e Bolsonaro. E a estratégia que eles estão querendo chegar para lá é justamente que, olha só, como é que o Boulos pretende usar Marta para enquadrar Nunes como bolsonarista. Ou seja, a grande estratégia do Boulos em São Paulo vai ser dizer que ele é contra o Bolsonaro. Esse é o plano dele, essa que é a ideia dele. E eu acho que é uma ideia muito ruim, por dois motivos. Primeiro que o Nunes é, na verdade, o candidato de uma frente ampla. Bolsonaro faz parte dessa frente. Mas ele não é um cara muito identificado com o Nunes. Houve, inclusive, a história de que talvez o Bolsonaro tivesse um candidato lá. Eu achava melhor, viu? Eu achava melhor um candidato bolsonarista em São Paulo. Mas, aparentemente, o partido decidiu apoiar o Nunes. Deve ter uma estratégia por trás disso. Não vejo problema nenhum. Parece que o Bolsonaro já teria acertado que vai apoiar o Nunes lá em São Paulo. Inclusive com o Tarcísio e coisa e tal. Isso é importante para, eventualmente, ter o apoio ao Tarcísio também em 2026. É uma das possibilidades. Ele ser o candidato do Bolsonaro nas próximas eleições. Mas, enfim. A ideia do Boulos é essa. É dizer que o Tarcísio é bolsonarista. Por quê? Como a gente já viu aqui em alguns outros vídeos, as pesquisas mostram que o Boulos está na frente hoje. Mas, no segundo turno, ele perde para o Nunes. E perde por quê? É muito fácil ver isso, né? Está aqui o pessoal mostrando aqui por que o Boulos é ruim aqui. Invasão do MTST. O pessoal fazendo um monte de coisa lá de invasão do MTST. Certamente o pessoal de São Paulo não vai querer votar no Boulos para ter mais invasão do MTST. É só ver o que aconteceu com o MST e o Lula, né? O Lula ganhou. O MST voltou ativo no Brasil. Um monte de invasões, um monte de coisas erradas aqui. O Boulos ganhando em São Paulo vai ser basicamente a mesma coisa. Vai voltar de novo a ter invasão, de ter problema e coisa e tal. Então, isso daqui é uma forma fácil de garantir que o povo de São Paulo não vai votar no Boulos num segundo turno. No primeiro turno é até mais complicada a coisa, né? Enfim. Então, esse é o ponto que eu quero colocar para vocês. O Lula está achando que o ódio a Bolsonaro ainda é o mesmo de dois anos atrás, né? De quando ele começou, quando o Bolsonaro saiu do poder. E esse é o problema que o Lula não percebe, né? Que, de fato, ano passado havia uma rejeição grande ao Bolsonaro. Por quê? Em 2022, né? Em 2022 havia uma rejeição grande ao Bolsonaro. Por quê? Porque a imprensa ficava o dia inteiro criticando o Bolsonaro. Era dia e noite criticando o Bolsonaro. Agora, bem ou mal, embora ainda passe muito tempo criticando o Bolsonaro, a verdade é essa, impressionante isso, como é que a imprensa ainda consegue criticar o Bolsonaro hoje. Mas, de vez em quando, sai matéria sobre o Lula também. Então, a verdade é que essa população, a céfala que ainda vota no Lula, né? Que é o pessoal que não está na internet, não discute na internet, que está ainda dependendo de televisão, de mídia legada, né? De mídia tradicional socialista. Esse pessoal já não está mais com tanto ódio de Bolsonaro, já tem um pouquinho de ódio do Lula também, porque já tem um monte de coisa errada do Lula saindo aí. Por mais que tenha passagem de pano do pessoal, coisa e tal. E ainda tem um outro problema, que eu acho que é uma coisa que vai fazer muita diferença, que é a economia ao longo deste ano, né? Em 2023, a economia começou muito bem no início do ano, justamente porque Bolsonaro deixou as coisas muito bem arrumadas, né? Mas depois disso foi queda livre até o final do ano. Agora, em 2024, não tem mais o fator Bolsonaro para ajudar, né? Vamos ver como é que vai sair a economia ao longo desse ano. O pessoal está preocupado, o PIB vai ser PIBinho. As coisas devem ser ruins esse ano, do ponto de vista econômico, e isso é ruim para o Lula. Por quê? Porque, de novo, para fazer uma briga, ah, ele é Bolsonaro, lembra que imediatamente o pessoal vai jogar do outro lado, que o Boulos é Lula, né? Então, e aí? O que é o menos pior dessa história toda? É o que eu falei para vocês. O pessoal estava muito certo que Bolsonaro era o menos pior em 2022, devido ao constante ataque da imprensa. Quando chegar no final do governo Lula, eu acho que eles vão ter uma opinião diferente, quem que era melhor entre Lula e Bolsonaro em 2026, né? Enfim, e aqui está a questão do pessoal. Será que o Lula vai conseguir polarizar com o Bolsonaro? O pessoal lembrando que tem a Taba Tamarau nessa história também. E aí que está a coisa. A Taba Tamarau prejudica quem? Prejudica o Nunes ou prejudica o Boulos, né? A Taba Tamarau, ela está fazendo duas frentes para conquistar eleitor de centro-direita e esvaziar o Nunes. Então, ela quer atrair o pessoal da direita. Para com isso, Taba. Alguém leva a sério o Taba como alguém de direita? Não, Taba está à esquerda. Está apoiando o governo Lula e tudo mais, né? Aqui, ela falou que vai lutar, que diz que vai ter o apoio do Dória, vai ter apoio de não sei mais quem. O vice dela vai ser um vice de nome, pode ser o André Matarazzo, pode ser o Luiz da Atena, dois nomes de peso, podem ser o vice dela. Enfim, ela está querendo tirar voto do pessoal do PSDB de lá, pessoal da centro-esquerda no final das contas, né? E diz ela que vai tentar tirar voto do Ricardo Nunes. Mas a realidade mostra que, na verdade, ela tira votos do Boulos, né? E está aqui. O Lula vai agir para tentar tirar a Tabata da eleição de São Paulo. Segundo eles estão dizendo aqui, a ideia é dar para a Tabata um ministério, um cala-boca para ela, um ministério qualquer, e daí ela sair da eleição de São Paulo. Por quê? Porque ela não está prejudicando o Nunes, ela está prejudicando o Boulos. Ela é de esquerda, totalmente de esquerda, né? E esse vai ser o grande problema, né? Esse é o problema que o pessoal da esquerda tem. Por mais que ela tirasse votos do Boulos, ela tirou votos do Boulos no primeiro turno. No segundo turno vão só dois candidatos mesmo, é o Boulos e o Nunes, não tem alternativa. Vai ser esses dois, uma vez que Bolsonaro vai apoiar o Nunes, então vai ser os dois que vão para o segundo turno. E no segundo turno o Boulos perde. Esse é o problema do PT, né? Talvez eles queiram tirar a Tabata para dar uma chance do Boulos ganhar no primeiro turno, mas da mesma forma eu acho que não ganha, porque a rejeição dele é muito grande lá em São Paulo por conta do MTST, né? Essa coisa de invasor de apartamento, invasor de imóvel, colou no Boulos e agora ele pode ficar o resto da vida dele inteiro tentando se safar dessa pecha de desrespeitador da propriedade privada, que não adianta. Já virou piada na internet, já virou cultura geral o Boulos invasor de propriedade, né? Todo mundo quando sai de casa lembra de tomar cuidado para não avisar para o Boulos, porque se o Boulos souber que a sua casa está vazia ele pode invadir, isso é um problema, né? Enfim, é muito engraçado ver o pessoal desesperado querendo fazer uma mudança desse tamanho, tirar a Tabata da eleição por conta de... O Boulos não estava com facilidade de ganhar, por que o pessoal está querendo tirar a Tabata, né? Uma coisa estranha isso daí, né? Enfim, não se importem, não vai fazer diferença, no primeiro turno vai dar Boulos e Nunes, e no segundo turno vai dar o Nunes, né? O pessoal está colocando também que em Campinas vai ser também entre Lula e Tarcísio, ou seja, entre Lula e Bolsonaro no final das contas, né? De novo vai ser a mesma coisa em Campinas, agora, de novo, eles colocam aqui o candidato do Lula como se tendo chance, coisa e tal, mas não parece ter chance não, que é o Toninho do PT, não é isso? Toninho do PT, que era o nome do... Tourinho, Tourinho, que é o nome do cara, Pedro Tourinho, é o candidato do PT. Ficou em terceiro lugar nas últimas eleições, não chegou nem no segundo turno, nas pesquisas atuais está em terceiro lugar também, então a chance dele chegar no segundo turno é pequena, ou seja, o PT está achando que consegue fazer essa diferença toda para botar o candidato dele, eu acho que não consegue não, hein? Eu estou vendo que o pessoal, é por isso que o STF e o PT estão tão preocupados em prender deputado bolsonarista, em calar os bolsonaristas, porque eles estão vendo que vai ser uma tragédia mesmo a eleição de prefeito esse ano. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.